O crime chocou a todos que souberam do caso. Funcionários e familiares do empresário Altair Morelli Bogg, com 63 anos, ficaram abalados depois que o homem foi assassinado com três tiros de revólver calibre .38. O autor dos disparos, o Ziel Cloris Ock, com 52 anos, era funcionário do empresário morto a tiros. Depois que o crime aconteceu, na manhã do último sábado, o DH, Departamento de Homicídios da 9ª Subdivisão Policial, começou a investigar o caso. As primeiras informações apuradas, que o assassino, o Ziel Cloris Ock, com 52 anos, teria atravessado a fronteira do Brasil com o Paraguai. E depois, o estado afuxou novamente a fronteira, indo até a cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, a 299 quilômetros de Maringá. Lá aconteceu a prisão. O homem foi localizado pelos policiais civis. Decidiu se entregar e apresentar a arma do crime, sem as três munições que foram utilizadas para assassinar o empresário. Aparentemente, o que a gente já havia divulgado está se confirmando. Ou seja, é um portador de psicose, deve ter sofrido um surto e cometeu esse bárbaro crime sem nenhuma motivação. Naturalmente que agora ele está à disposição da Justiça, que vai determinar, talvez, a realização de novos exames. E o Dr. Paulo Serra deve concluir esse inquérito policial o mais rápido possível, para que a Justiça tome a deliberação que entender caber. A prisão aconteceu na tarde de segunda-feira e o Ziel Glorizoc, o suposto assassino, foi trazido da cidade de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, para a delegacia de Maringá, pela equipe do departamento de homicídios. Em Maringá, em uma coletiva de imprensa, o mesmo revelou os motivos para assassinar o empresário. O que aconteceu é assim, que eu já venho sofrendo tanta calúnia, tanta difamação, tanto desprezo, desfeito, eu, da minha família, do meu filho, do meu Guilherme. Então, chegou uma hora que aconteceu assim que... desse jeito que já aconteceu lá. Mas o homem falou alguma coisa para o senhor? Deteração é fazer para o juízo, né? Eu respondo a pergunta. O senhor fugiu da doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo? Não, eu não estou falando para você de doutrina, nada disso aí, viu? Ele me fez uma pergunta, se eu sou evangélico, eu falei que eu sou evangélico. O senhor fugiu para o Paraguai por quê? Eu fui para o Paraguai. O senhor foi para o Mato Grosso, tem parentes lá? Eu tenho. Está arrependido? Quem, eu? Eu... Falar para você, eu não quero responder muitas perguntas. Então, você atirou no dono do restaurante, sem motivo, então? Eu acho assim, quem vai analisar e ver que esse caso aí vai ser o juiz. E da consciência do senhor? Para isso, que existe uma perícia médica, sabe? Para a gente conversar, eu tenho certeza que, pelo laudo médico, vai ser resolvido. E eu acredito que eles passam para vocês depois. O senhor toma muitos remédios? Eu tomo. Controlados? É. O homem estava dando um serviço para o senhor, não precisava ter matado ele. Que tipo de transtorno o senhor tem? Olha, eu uso um medicamento já faz tempo. Mesmo com a prisão do suposto autor do crime, as investigações continuam. O mesmo que já teria passagem pela polícia por um crime de tentativa de homicídio, responderá por mais esse caso. As investigações continuam.